A contração policial deflagrada em Governador Valadares, dessa vez pela Polícia Militar, recolheu 52 motocicletas, rapaz, por infrações diversas, né? Inclusive, inclusive dentre elas, uma moto produto de roubo, né? Que foi recuperada, olha lá, rapaz! Trata-se da Operação Impacto, realizada nessa segunda-feira. A finalidade da operação foi o combate aos crimes de furtos e roubos de motos, além de verificar e coibir infrações de trânsito, né? Foram realizadas abordagens em pontos estratégicos na cidade. Uma mulher que estava em uma moto foi encaminhada para a delegacia, né? É, é. Olha só, rapaz, que quantidade de coisa, hein? Davi, o dessa aí, ô, o dessa? Aí, meu diretor? Olha lá, o guincho tentar o segundo andar, olha lá, parecendo cegonha. Rapaz, é essa aí, hein? É, e tem que ser feita a operação mesmo, né? Para tirar esse veículo de circulação, se não faz blitz. Por isso, gente, quem está com documento todo em dia, da motocicleta, do carro, do veículo que seja, e documento de habilitação, não tem que ficar irritado ao ser parado numa blitz. E tem que até ficar feliz, né? Porque é sinal que a segurança pública está fazendo a parte dela, né? Agora, quem anda irregular não vai gostar desse discurso, né? Mesmo porque não é um discurso, é uma fala de um cidadão que está aí habilitado desde os 18 anos, né? E procura pagar meus impostos e andar em dia cumprindo as minhas coisas. Não gosto de ficar no meio de presepada, não. É, porque nunca é bom, né? É bom ficar no lugar certo. A gente fica dentro da igreja, já corre o risco, cai um avião na cabeça da gente. Imagina o meio de treinada errada para os créditos. Olha! Ah, meu diretor do tantão de moto! Hã? 52! Não, se continuar, chega a 100. É, essas aí vão para o pátio, né? Quem conseguir pagar tudo, a documentação e tal, regularizar, traz de voto. Por isso, de vez em quando, acontecem os leilões aí, né? O consumo tem tanta notificação e tanto atraso que o sujeito acha que não compensa ir lá pagar, né?